Boa tarde, boa tarde! Que saudades! Hoje nós estamos aqui no Armarinho Ivo. E aí, pessoal, como vocês estão aí no Nordeste, Recife, maravilha! Olha, tô com muita vontade nessas feiras de artesanato, viu? É um lugar maravilhoso, tão colorido de pessoas tão multidisciplinares que fazem mil coisas ao mesmo tempo muito lindas. Vou me espelhar em vocês, viu? Aprimorar cada vez mais e ter essa energia, essa energia super, super colorida. E hoje nós estamos comemorando o Halloween. E pra isso eu trouxe uma bruxinha muito simpática. Olha só que gracinha! Ela tá aqui na abóbora, tá segurando uma pedrinha e tá me dando as boas-vindas que está chegando o Halloween. Estou aqui no meu estúdio, coloquei várias bruxinhas voadoras, olha só que lindas! tá comemorando aqui comigo a Ilha da Magia, muita bruxinha, muita energia, né? Que vem do além. E aí, vocês estão bem? Será que hoje a gente vai conseguir falar um pouquinho? Porque a aula é muito corrida. Agora, antes de falar com vocês, eu quero mostrar todos os materiais, porque tem muitas alunas novas, alunos novos que não conhecem, né? E aí no Armarinho Ivo tem todos os materiais. São lojas maravilhosas aí da rede. E enviam material pra todo o Brasil. Então, é só acessar o site www.armarinhoivo.com.br e você vai ter na palma da sua mão aí todos os materiais da Oriental. Então, vamos lá? Bora começar a fazer, porque é muito detalhezinho. Então, pra você que nunca viu, vamos apresentar os materiais. Essa daqui é a meia lisa, laranja, da Oriental. E a meia buclê é uma meia mais encorpadinha, olha só como ela é mais grossinha. Eu gosto muito de utilizar pra fazer esses detalhes, assim, de roupa, de bichinho, de folhas, né? De abóbora, enfim. Você vai poder utilizar nas diversas formas, que o material, ele é muito versátil, de muita boa qualidade. Então, eu vou apresentar aqui a preta, a roxa, a laranja, a verde, a meia lisa salmão, que eu estou utilizando pra fazer o rostinho, mas você pode escolher cor da pele, também tem a marronzinha, tem a creme, o que você tiver, né, gente? É bom sempre comprar e ter a mais, aproveitando o frete, né? O arame base da Oriental, ele é encapado ou de branco ou verde, tanto faz, porque nós vamos utilizar pra fazer os bracinhos. E eles vão ser maleáveis, porque o arame de base, ele tem um arame dentro, ele é encapado de papel. Então, ele facilita muito o trabalho, tá? Essa lã é uma lã comum que eu vou utilizar pra fazer o cabelinho dela, tá? Vou utilizar esse mini vazinho, como se fosse o corpinho, que já fica pronto. Quem não tiver esse mini vazinho, pode fazer também de cone. E outra coisa que eu uso muito, sabe aquela caixa dos ovos, que é verde, cinza? Se você cortar as partes delas que são um cone, você também vai conseguir o mesmo efeito. Agora, nós vamos precisar do tubo modelador, que é aquele que a gente faz pétala, né, tem vários tubos dentro. Eu vou utilizar esse maior só pra fazer a rodinha, que é o chapéu da bruxa. Ele é utilizado muito pra fazer os nossos trabalhos aí, tá? E pra quem nunca viu as linhas mágicas, é uma maravilha. Você não vai precisar dar nó em nada. Vai grudar tudo, você não vai nem acreditar. Eu vou utilizar a branca, a creme, a vermelha, a preta. Vai ser muito útil, porque vem muita metragem aqui, tá? Então, dá pra fazer muita coisa. Eu vou usar uma fita pompom da oriental, dessa pequenininha, pra colocar como se fosse um babadinho, né, pra não ficar tudo só preto. A gente vai colocar um detalhezinho branco. As perninhas são feitas com esse cordão de algodão, que você encontra mais antes, tá? Fibra acrílica, que a gente enche pra ficar fofinho o rosto. Eu vou usar os olhinhos, que são miçangas pretas. As minhas pedrinhas, que eu nunca deixo de ter essas pedras. Que elas dão muita energia, tá? E aí, quando eu faço os olhinhos, eu uso linha, agulha normal, tá? Linha normal. Que eu vou aprofundar. Esse aqui é um blush, que eu vou colocar, assim, nas bochechinhas. E uma caneta, que eu faço os detalhes de cílios, pra ficar bem engraçadinha. Apesar de ela ser uma bruxinha, né, gente? Vamos deixar ela muito charmosa. Tudo bem? Acho que eu já falei todos os materiais. Então, agora, vamos mostrar aqui, que eu tenho na mesa. Olha, essa próxima live que eu vou fazer hoje, fazendo propaganda, né? Que é um dia de live hoje, Halloween. Então, vai ser essa bruxinha muito simpática aqui na vassoura, tá? E essa casinha é do Ribeirão da Ilha. Olha que graça! Vou dar um beijo aqui pro pessoal. A Kátia, de São Paulo, que sempre manda algumas ideias lindas. E a casinha que foi feita pela Márcia, que ela é uma arteira, que trabalha com madeira. E eu também fiz um trabalho lindo aqui, que é essa bola de cerâmica. Ela é uma luminária. Deu um trabalho, mas valeu a pena. Compensou muito e eu vou utilizá-la. Logicamente, vou colocar ali uma velinha dentro e vai dar todo o reflexo desses desenhos que foram feitos. Tá bom? Então, bora lá! Tem alguém que fala alguma coisa aí, João? Nada. É, hoje tá todo mundo cansadinho com sono, mas eu vou acordar todo mundo, porque vocês vão fazer essa bruxinha em casa. E vão aprender coisas lindas aí. Bom, gente, então eu vou agora trabalhar com a meia lisa. Ela já tá aqui, ela já vem assim, fechadinha. Vocês viram que eu usei bastante, né? Sempre tô usando bastante. E eu vou deixá-la do jeito que ela veio. Ela veio assim, tubular, né? E a fibra acrílica é um enchimento. Então, eu já faço mais ou menos algo redondinho assim, né? Vou posicionar dentro e com o meu dedão eu vou empurrando essa fibra lá pra dentro, deixando o mais uniforme possível. Tem que ficar redondinho. Olha. E aí, a gente vai deixando no tamanho que você desejar. Se você acha que ficou pequeno, coloca mais. Se você acha que ficou grande, não precisa tirar. Só você apertar mais, que ela vai se acomodando e vai diminuindo de tamanho, tá? O importante é você saber se o tamanho, ele vai tá condizente, se vai tá bom, se vai tá proporcional, né? Eu gosto de fazer sempre um rostinho um pouquinho maior, porque ela fica mais engraçadinha, dá pra colocar os olhinhos, aparece mais, né? Então, esse tamanhinho aqui tá bom, pra esse tamanho de corpo. Só que é um vasinho de plástico, viu, gente? Já falei, né? Quem não tiver esses vasinhos de plástico, pode fazer um cone. Tem cone de isopor pronto também. Pode utilizar aquela caixa que nós colocamos o ovo. Agora, eu vou amarrar com essa linha mágica do oriental aqui, olha, umas 20 voltas no mesmo lugar. Na última volta, você puxou, arrebentou e ela já grudou. Então, a gente vai tá trabalhando o tempo todo com essa linha mágica, tá? Agora, eu vou cortar bem rente aqui. Cuidado pra não cortar tão rente, que aí você depois desfaz o nozinho, né? Apesar que não tem nó. Ela se entrelaça uma na outra e aí vai aderindo, que é super difícil de tirar. Pronto, isso aqui é o rostinho, tá? Então, agora nós vamos fazer um micro nariz, que é assim, uma coisica de nada. Às vezes, eu gosto até de pegar assim, tipo uma mini pérola, né? Uma meia pérola e encapar que fica mais fácil. Às vezes, quando você não tem a meia pérola, você vai pegar um pedacinho de algodão que fica mais fácil, porque a fibra, ela é muito assim, ela não fica tão certinha, redondinha, quando você faz trabalhos miniatura. Então, eu gosto de pegar um algodãozinho mesmo, uma bolotinha muito pequena, né? Porque a bruxinha é minúscula. Faz uma bolinha assim. Por isso que a gente não joga fora, nós vamos estar colocando, então, aqui, olha, na meia dupla. E encapei esse micro nariz aqui. Vamos ver se tá bom. Ó, podia até ser um nariz maior, né? Porque a bruxa sempre tem um nariz narigão, né? Aí, aqui, eu vou amarrar com a linha mágica. Ó, nem vou apertar muito, que eu quero deixar o nariz um pouquinho maior. E aí, alguém... Victor Glaucia. Oi, estou aqui, boa tarde. Que bom! Belo Horizonte, Victor Glaucia, tudo de bom aí pra você? Aninha Luna, boa tarde, o que você está fazendo? Boa tarde, hoje eu estou fazendo essa fofura aqui, ó. Ó, vamos comemorar o Halloween, fazer essa bruxinha simpática. Tenho certeza que você vai gostar tanto dela, que você vai deixá-la bem ali do ladinho pra sempre. Não vai ser só no Halloween, não. Ela vai te acompanhar, te dar muitas boas energias, viu? Essa daqui que eu estou fazendo. Aí, no armarinho Ivo, você encontra todos os materiais da Oriental, né? Eu já fiz o rostinho, já fiz também agora o narizinho, que é esse micro nariz aqui. Tudo amarrado com a linha mágica. Agora aqui eu vou colar o nariz aqui, tá? Colei com... Vou colar com cola quente. Espera aí que eu já volto. Então, agora aqui eu vou dar uma segurada assim, ó. Até colar bem, tá? Não tenha muita pressa. Vitor Glaucia, você deu uma ideia legal, hein, Glaucia, de Natal. Achei muito legal. Eu quero desenvolver e passar pra vocês essas ideias, porque ficou show mesmo. Bom, aqui eu vou pegar uma linha normal, tá? Linha preta normal. E eu vou trabalhar com essas miçanguinhas, que são olhinhos pretos com furo, que elas já vêm um furo aqui, né? Então, fica bem fácil de trabalhar. Bom, já tá colado o nariz. Agora eu vou deixar os olhinhos mais ou menos por aqui, olha. Então, como que eu vou começar? Tá, eu vou começar dando um nozinho aqui atrás. Olha onde que está o acabamento da meia aqui, né? Então, vou dar aqui um nó. Solange Turata entrou. Oi, Solange! Achei que você tava na praia hoje. Ah, que legal! Deve tá muito bom aí, hein? Muito legal você aqui com a gente. Quem mais? Oi, boa tarde, Solange Turata. Ô, Solange! Que delícia! Tá curtindo muito, né? Eu sei que você adora viajar. Quem não gosta, né? Ainda mais no Nordeste. Tudo de bom. Agora aqui, olha, eu vou posicionar mais pra trás aqui. Olha o que acontece. Vai aprofundar. Dou uma seguradinha, senão ela vai voltar pro mesmo lugar. E agora eu vou colocar a miçanguinha. Fabiana Malta, boa tarde. Dá pra fazer com bola de isopor a cabeça da bruxinha, né? Também pode. Você pode encapar com a meia, vai ficar mais fácil ainda. Aí você, em vez de aprofundar os olhinhos, você vai colar um olhinho móvel. Tá? Vai ficar bem simpática. Pode fazer sim. O importante é que você aprenda, né? A utilização dos materiais da oriental, que são muito práticos pra trabalhar. Agilizam muito o seu trabalho e ficam muito meiguinhos o rosto, tá? Então, fica um trabalho bem encantador. Solange Turata disse que chegou agora da praia. Eu ia pra praia hoje com os amigos, mas não deu. Mas não deu, veio trabalhar, né? Muito melhor trabalhar. E depois no sábado você vai, no domingo. Amanhã eu vou também. Isso, amanhã você vai. Pegar um sol. Eu vou ver o pôr do sol hoje, viu? Olha aqui, gente, tá? Aí aqui eu dou um nozinho. Pronto, ó. É isso aqui, o rostinho. Agora eu vou fazer a boquinha. Isso aqui eu uso uma linha de bordado vermelha. Essa. Dou um nozinho atrás. Olha, eu vou dar um nozinho aqui pra trás. Agora eu vou posicionar. Agora eu tenho que virar pra mim, tá? Porque senão a boquinha vai sair muito torta. Pode ser que ela vá sair torta mesmo, né? Porque eu tenho que ficar virando pra cá. Mas olha, a ideia é essa. Você colocou a linha de bordado. Aí você vai vir um pouquinho mais pra cá e vai dar um ponto. Só que eu já pego a linha de uma forma que fica um vezinho. Sabe? Ela não fica reta. Tá? Então, isso que eu vou te mostrar. Eu faço isso aqui, ó. Mais ou menos eu vou saber aonde que está a outra parte. E eu dou bem no meinho. Olha, eu venho com a linha e faço isso aqui. Olha. Aí ela fica mais arredondadinha. Fica uma bruxinha sorridente. Fabiana Malta. Ok, obrigada. Eu tenho olho mágico, sim. Olho móvel, sim. Isso. Vou fazer sim. Sim, vou fazer sim. Legal, olha. Olha o pontinho aqui. Deu pra ver? Aí tá pronto aqui. Agora eu já posso ir pro restante. Então, o rostinho você vai fazer de anjinho, bruxinha, menino, menino. Vai fazer muita coisa. Vai fazer papai noel, bonequinho de neve. Tudo nesse estilo, tá bom? Agora vamos continuar. Então, ó, eu vou pegar aqui um blush e vou passar bem aqui na bochechinha. Assim. Agora eu vou pegar a canetinha Micron. Fazer uns cílios. Vamos fazer uma sobrancelha bem tortinha aqui. E se você quiser, você pode até fazer umas sardinhas nela, olha, aqui. Pronto. Aí. Certo? Agora eu vou fazer a parte do cabelo, que é lã. Então, essa lã aqui, eu peguei uma lã normal. Cida, Ruda, vai ser o que entre agora? Oi, Cida, vai ser a bruxinha. Essa bruxinha aqui, ó. Então, agora aqui, eu vou pegar essa lã e vou enrolar aqui nos meus dedos. Vamos ver se vai dar aqui. Vou dar umas dez voltinhas. E, G, artigos personalizados. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem aí? Conte-me de onde você é. Vamos conversar. Fale um pouquinho do seu trabalho. Aí a gente vai conhecendo as pessoas que estão na live, né? Olha aqui, deu um ozinho assim. Silva Bandeira. Boa tarde, vai ficar salva? Vai ficar salva no canal do YouTube, Magda Harunari. Ou você pode também estar acompanhando no Armarinho Ivo, que vai estar salva live, viu? Olha, se você quiser dar um charminho assim nela, às vezes você não encontra assim as lãs. Ó, você vem com... Isso aqui é de gatinho, tá? Que eu tenho um gato aqui, ó. Aí você dá umas arranhadinhas assim nela, aí ela fica mais... Algumas, elas vão ficando mais interessantes. E vai saindo do normal, olha. Ela vai ficando toda assim, oriçadinha, tá? Então, aí você vai fazendo vários desse daqui até completar. Se você quer um cabelo maior, aí em vez de ser quatro dedos, você coloca mais. Ou você vai amarrando num papel cartão, né? Que aí vai ficar mais fácil e você sempre vai fazer de acordo com o tamanho da cabeça que você tá fazendo da bruxinha. Essa daqui já é suficiente. Então, eu vou fazendo isso. Enquanto isso, vai lendo aí mais alguma coisa. E vamos conversando, né? Então, vamos lá, gente. Eu vou pegar aqui e vou começar a enrolar. E vou fazendo esse trabalho. Vou cortando e vou amarrando. E agora eu vou abrir e ficou assim. Vou fazendo vários. E gerativos personalizados mandou. Tudo sim. Sou a Ivani Gomes. Oi, Ivani. Moro em Paulista, PE. Sou laceira desde 2015, mas também sou apaixonada por ht-sonato geral. Estou sempre lá no Ivo, conferindo novidades e renovando os materiais. Muito bom, gente. Laceiras, parabéns. Vocês são umas guerreiras, viu? Um trabalho muito bonito, especializado, né? Utiliza muita meia de seda, né? E fitas. Eu amo fazer também, viu? Faço assim uns trabalhos bem legais que eu gosto muito. Mas eu não sou especialista em laços. Mas eu me encanto com tudo. Gosto de fazer. Quero aprimorar mais. Muito legal. Parabéns, viu? E é legal porque lá no Armarinho Ivo sempre tem novidades. Então, vocês vão poder acompanhar, né? Todas as novidades aí pelo site e indo visitar as lojas. Agora, vamos aqui arranhar. Meu gatinho não gosta muito que eu faça isso. É só pra dar um detalhe, tá? Sempre uma novidade. Pronto. Assim já é o suficiente. Então, agora vamos colar e também eu vou fazer aqui uma franjinha. Que é só você pegar dois dedos, olha. Enrola aí umas seis, sete voltas, tá? Aí, bem aqui no meinho, olha. Você vai amarrar aqui com a linha mágica pra fazer uma franjinha aí. Pronto. Então, agora vamos colar. Ivani é minha amiga. Boa tarde, linda. Eu também sou cliente do Armarinho Ivo. Como sempre, também. Uau, legal. E vocês estão participando da feira? Fabiana. Fabiana. E vocês estão participando aí da feira? Com certeza, né? Agora eu vou colocar mais aqui do ladinho. Mais uma aqui. Poxa, quero dar um beijo pra minha amiga e todas as amigas da Ceci, tá aí de Recife. Ela está em Portugal agora, mas ela sempre será lembrada. Muitos anos de trabalho aí em Recife com muitos cursos, demais, viu? Recebi um presentinho dela lá de Portugal, minha amiga foi pra lá, se encontraram, foi ótimo. Pronto. E aqui já está pronto aqui a minha bruxinha bem simpática, tá? Então, agora, eu quero te ensinar como fazer o bracinho, olha. O bracinho é o arame base. Eu cortei esse bracinho com mais ou menos 12 centímetros, tá? Ele tem o arame dentro. Aí, eu vou dobrar a pontinha do arame assim, olha. Eu faço aqui um ganchinho nas duas pontas. Aí, eu vou pegar o algodão pra ficar mais arredondado, né? Já pega dois pedaços mais ou menos parecidos, né? Você faz assim uma bolinha. Você vai colocar aqui na ponta, olha. Sou do Recife, já teve aqui na Artesanal Nordeste, Fabiana Malta. Ah, já, viu? Puxa vida. Estamos aguardando ansiosas para a próxima Artesanal Nordeste. Ah, legal. Quando que vai ser? Olha, agora eu peguei aqui a parte dupla da meia, tá? E eu estou encapando. Fiz aqui a mãozinha e vou amarrar com a linha mágica creme. Segura a pontinha e amarra. Agora, eu vou cortar aqui bem a sobra. Eu seguro tudo por um canto e corto de uma vez. Aí, eu vou fazer esse mesmo procedimento no outro lado, tá? Em Marte de 2023. Ah, vai ser em Março. Que ideia, gente. É muito bom, né? Eu fui na Mega Artesanal de Porto Alegre. Aqui perto. Porque agora eu moro no sul, né? Santa Catarina. E é muito bom, porque você pega aquela energia, todo mundo feliz, né? Voltando aí, depois de uma pandemia. Aí, nós vamos cortar bem essa sobrinha. Pronto. Isso daqui é o braço duplo, né? Você vê que aqui tem as duas mãozinhas aí. Aí, você vai pegar um pedaço da meia buclê. Vamos supor, aqui tem 12, né? Você pega um pouquinho menos que 12, olha. E aqui tem que ter pelo menos uns 5 centímetros, que é pra você cobrir isso. E aqui você já vai ter o bracinho, olha. Tá? Então, como nós temos a linha mágica preta, então, facilita muito. Eu já vou medir aqui o meio e já vou amarrar bem aqui no meio com a linha mágica preta, tá? E aí, depois eu dou o acabamento com cola quente, tá? Porque quanto menos você deixar, sabe, sem aparecer a cola quente, é melhor, tá bom? Então, agora aqui nós vamos pegar a linha mágica e vamos só amarrar. Pega aqui a pontinha, segura. Amarra primeiro no meio, porque aí você já sabe onde tá o meio. Agora aqui você vem, olha. Vou passar uma colinha e já vou amarrar essa ponta com a linha mágica. Lucimar Rodrigues. Boa tarde, Magda e João. Oi, Lucimar! E aí, amiga? Você tá fazendo bastante coisa linda, né? Vamos começar a fazer coisa de Natal. Ai, a próxima live eu já tenho que fazer, é decorar aqui tudo com Natal, viu, gente? É que Halloween também é legal, né? Tem lugares que comemora, então a gente resolveu fazer essa live de bruxinhas e logo em seguida vem Natal. Aí eu tenho que decorar o meu estúdio tudo com Natal. Vou ter que tirar a minha árvore de Natal. Tá tudo embalado. Vou ter que tirar tudo. Eu tô com preguiça, gente. Olha que eu não tenho preguiça, mas eu falei, gente, já passou? Eu já tô no Natal. Boa tarde, chegando agora. Que trabalho você tá fazendo? Oi, lindinha! Qual o seu nome e de onde você é? Arte da Jaci. Oi, Jaci! Nós estamos fazendo essa bruxinha aqui muito, muito simpática, viu? Olha aí. Eu já tô no bracinho. Mas não tem problema, porque vai ficar salva. Aí mesmo, no armarinho Ivo, no Instagram, e se você se inscrever no meu canal, Magda Harunari, você vai tá vendo todas as fofurices que a gente vai criando, a gente vai trazendo ideias do Brasil todo da arte meia de seda, tá? Hoje nós estamos aqui no armarinho Ivo. Você vai encontrar toda a linha completa de materiais da Oriental. E assim, eu já fiz o bracinho. Só lá a gente turma. Tamanhã começa a mega aqui em São Paulo. É verdade, amiga. Você vai lá, é? Victor Glaucia. Hã? Aqui no condomínio vai ter Halloween sábado. Vou tentar tirar um tempinho pra fazer essa bruxinha pra festa. É mesmo, viu? Ixi, vai ser sucesso. E aí? O que você vai fazer? Você vai ter que dar essa bruxinha, porque não vai dar tempo nem de dar, porque todo mundo vai querer, né? Bom, agora aqui eu vou abrir a meia buclê e simplesmente eu vou encapar o meu vazinho. Pra quem chegou atrasado, eu expliquei. Que você não se preocupe. Se você não tiver esse vazinho, você pode utilizar um cone de isopor. É, você pode utilizar também, sabe, aquela embalagem dos ovos. Aí você vai cortando, você vai conseguir um monte, 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 monte. Você pode fazer vários tipos de bonequinhas utilizando a embalagem daquele ovo. É que eu não tinha, mas aí eu achei esses meus vazinhos. Eu falei, ah, vou utilizar. Eu não vou esticar muito a meia, porque eu quero deixar ela bem pretinha, bem... Chegando, chegando, cheguei. Ó, tá? Agora aqui eu posso deixar uma sobrinha, como se fosse, assim, um babadinho, né, da bruxa. Ó, como é prático e rápido, tá? Ela estica bem a meia, né? É que você vai arrumando. Vai cortando os excessos assim, ó. Vai deixando babadinho. Vai ficar lindinho demais, né? Olha, agora aqui eu vou colocar antes o bracinho dela já. Vitor Glaucia terá um concurso de fantasia. Pode ser um prêmio. Opa! É verdade! E aí, você já fez sua fantasia, Glaucia? Agora eu vou passar uma cola bem aqui. Faça o melhor com o que você tem, Fabiana e Malta. Fabiana. Isso mesmo. Viu, Fabiana? Faça o melhor com o que você tem. Tá certíssima. Bom, agora eu vou colar a cabecinha, tá? Antes de colar a cabecinha, já deixa eu explicar pra vocês aqui como é que eu faço o chapéu. Olha, eu já vou deixando aqui pra vocês a medida do chapéu da bruxa, tá? Então, se você cortar assim num papelãozinho, num papel craft, uma cartolina, seis centímetros tem aqui e oito centímetros assim, você faz uma curva. É o chapéu da bruxinha. Fotografa isso, gente, tá? Dá um print aí. Ó, o bracinho da bruxa tem doze centímetros. O cordão das perninhas que eu vou te ensinar já já tem quinze centímetros. E eu vou fazer uma abóbora com doze centímetros da meia bucle fechada, tá? Eu agora estou no chapéu. Então, quem chegou atrasado, já printa isso daí, porque vai ficar mais fácil a sua colinha, né? E aí, já printaram? Posso continuar? Então, agora sobe um pouquinho aí. Câmara? Olha, o que eu fiz? Eu peguei um pedaço da meia bucle, eu estiquei aqui e colei com a cola quente. Já ficou o chapéuzinho, olha. Então, aqui eu já vou colar o chapéu, tá? Tá? Aqui é o cone. Agora, aqui, a parte de baixo da bruxa, olha, eu utilizei esse tubo modelador. Eu vou colar duas basezinhas redondas na meia bucle, tá? E vou simplesmente colar. Também pode utilizar a lonita, né? A lonita é esse tecido aqui, olha. A próxima lá eu vou ensinar a fazer essa bonequinha linda, que ela vai voar, né? E aqui eu usei as lonitas no chapéu. Usei a lonita aqui embaixo também. Quem que não viu aqui o meu cenário, olha que gracinha que ficou a minha casinha de madeira, do ribeirão da ilha. E eu fiz a minha luminária de cerâmica, olha a coisa mais linda. Vou colocar uma vela aí dentro e ela vai dar o reflexo em formato de flores. Pronto. Agora, eu vou fazer aqui essa basezinha redonda. Eu vou cortar assim a meia bucle fechada mesmo, olha. Eu venho aqui, coloco o tubo e já vou cortar na mão aqui, olha. Uma basezinha redonda, tá? Eu já nem vou acompanhar muito o tubo, porque eu queria só saber o tamanho. Então, eu venho aqui, olha, e vou só arredondando aqui essa parte. Ó, ficou uma basezinha aqui, tá? Que lindos artigos personalizados mandou. Muito obrigada. Vamos fazer. Que lindas essas bruxinhas. Não é linda, gente? Aqui o pessoal ama. Ama as bruxinhas. Agora aqui eu vou colar uma na outra, tá? Só pra ela ficar mais encorpadinha assim. E a meia bucle, ela tem lado direito, lado avesso. Então, cuidado pra você deixar ela bem certinha, hein? Pra deixar a parte mais crespinha, né? Mais encorpadinha, mais brilhante por cima, tá bom? Aí você vai acertando, olha, aqui já tem o chapeuzinho da bruxa aqui. Simples e prático, tá? O que mais? Tem mais alguma coisa? Não, né? Não. Bom, agora eu vou fazer as perninhas. Deixa eu colar isso já. Pronto. As perninhas, eu tenho um cordão. Aqui. É um cordão de algodão assim, tá? Ó, aqui ele já tá colado o chapéu, né? Esse cordão tem 15 centímetros e aqui eu vou fazer duas perninhas bem simplesinho mesmo. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento, ó. Pego dois pedacinhos de algodão. Só que um pouquinho mais, né? Porque a mão ela é menorzinha. Uau, tu tá abaixo. Tá abaixo? Então, eu vou falar bem alto. Melhorou! Hum. Eu esqueço, gente. Falo baixo, né? Já vou aumentar, olha. Então, agora que eu estou fazendo... A perninha. Amarra a colinha mágica. E agora eu vou deixar uma sobrinha de propósito. Vou deixar aqui uma sobrinha. Que fica bonitinho deixar uma sobrinha, olha. Tá? E a mesma coisa eu vou fazer desse lado aqui. Vou pegar uma parte até maior, porque senão não vai ter nem sobra. Ver se tá do mesmo tamanho. E amarra aqui. O dono de vó está ótimo. Melhorou! Ivone. Oi! Ivone Gervas. Oi, Ivone. Tudo bem? Ó, semana... Essa semana eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que eu vou na sua casa. Se der amanhã ou sexta, vamos ver. Prontinho. Dá pra ouvir bem. Pra mim está ótimo. Ótimo, gente. O importante é que vocês aprendam, façam e vendam. Decore, dê de presente. Principalmente, maior terapia gostosa de fazer, viu? Essa aqui é a paninha, tá? Então, agora nós vamos para a parte da abóbora. Acho que eu vou fazer, sabe o que? Uma abóbora bem fosforescente. Ó, vou fazer com essa laranja aqui. Vai ficar bem cheguei, hein? Vamos ver se vai ficar bonita. Estou esperando. É porque na live eu gosto de fazer algo diferente do que eu mostrei, assim. É o mesmo trabalho, mas eu faço sempre com cores diferentes, porque aí já te dá duas ideias, tá? Exato. Ivone, você faz isso que está esperando. Tá bom, amiga. Agora, eu tenho que segurar aqui e colar. Que horas são? Duas e trinta e oito. Ai, que bom. Então, vai dar tempo. Nossa, até que hoje não está tão rápido assim, né? Uhum. Pera aí que eu já vou mostrar aí, gente. Agora, eu estou ocupada aqui para deixar ela bem bonitinha para vocês, tá? Ainda ela vai segurar uma pedrinha ametista. Olha a minha bruxinha simpática aqui, né? Agora, o João vai ficar segurando, porque tem que ficar bem coladinho o chapéu e a cabeça. Então, ó, João, segura aí para mim. Olha, já está caindo. Aí. Agora, enquanto isso, nós vamos cortar aqui a meia buclê com 12 centímetros. Vamos fazer uma abóbora fosforescente nessa meia buclê laranja cítrico, ó. Lindona, hein? Vou virar a meia buclê laranja cítrico. É mágico ver o procedimento de cada parte do trabalho. A cabeça, os bracinhos, perninhas, cabelo. Gente, é encantador. Que bom. Obrigada. Quem falou isso? A, I, I de artigos personalizados. Ah, que legal. Obrigada, viu? A minha animal. Eu posso fazer com o feltro também? Também dá para fazer, só que o feltro, ele não vai te dar essa elasticidade de ter toda essa facilidade que a meia buclê dá. Imagine aqui, olha. Eu tenho aqui um pedaço da meia 12 centímetros. A meia, ela vem assim, né? Com mais ou menos 50 centímetros. E aí, você vai aproveitar, porque ela vai ceder e ainda ela vai ficar fofinha. Aí, você vai encher com a fibra acrílica aqui, olha. Você vai colocar a fibra lá dentro, olha. E vai te dar essa elasticidade, né? Então, tem que ter as vantagens. E a vantagem é essa, de você ter essa praticidade, esse colorido, essa agilidade, né? Tenho que passar mais uma colinha ali, ó. Hã? Passar mais uma colinha aqui, ó. Eu vou passar. Deixa eu passar já aqui. Vou passar mais colinha aqui. E aí, Aí, você aperta aqui. Bom, deixa eu colocar mais fibra aí, porque eu acho que eu quero fazer ela maior. Tem um saquinho de fibra aí? Pira aí. Tem. Isso, pega pra mim. Não, é algodão. Não, não é nem fibra, não é algodão. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui, achei. É isso aqui. É, pelúcia, né? Então, agora eu vou colocar mais fibra. Eu quero deixar uma abóbora maior. Exagerada. Olha só. Vai ficar legal ela grande, né? Uhum. Agora aqui, olha, eu vou pegar, vou segurar. Vou ver se tá bem aqui no meinho, olha. E agora eu vou amarrar com a linha mágica vermelha, porque a vermelha vai aparecer. Aí, eu vou amarrar primeiro aqui. Não vou arrebentar essa linha, tá, gente? Amarra aí umas 20 voltas, pra ficar bem firme. Agora, eu vou começar a marcar os gomos. Então, aqui e daqui, eu vou dividir ela no meio, que ela vai ter que estar exatamente aqui no meio. Tá bom? Ó, aperta um pouquinho. E vai mais uma vez. Então, pra cada gomo, eu vou passar essa linha mágica no mesmo lugar, duas vezes. Assim, ó. Aperto, e agora eu amarro na base. Então, esse daqui é o amarradinho que eu estou dividindo no meio. Agora, eu vou dividir mais uma vez. Então, vai ficar em quatro partes, ó. Vou olhar. Não tô nem vendo direito, hein? Porque tá longe aqui pra mim. Mas, eu acho que tá certo. Se não tiver certo, a gente dá um jeitinho. Duas vezes. Um em cima do outro. Aqui. Aqui. Aperta. E amarra. Assim, umas dez voltinhas já tá bom, tá? Ó, agora nós vamos dividir mais uma vez. Dividindo aqui a metadezinha do gomo aqui, de cada parte, né? E deixa na metadezinha também. Aperta. Mais uma voltinha. Tá dando pra ver aí? Uhum. Aqui. Vai aqui. Amarra na base. Quando você fizer aí sozinho, você vai conseguir mais fácil, tá? Porque eu tô longe tentando que a câmera apareça bem. E a última. Você viu que praticidade que é? Então, agora nós já estamos aqui no último gomo. Apertando. Duas voltinhas. Cada uma. Coloque... Hã? Coloque mais perto de você, que fica melhor pra gente. Fica mesmo? Mais perto de você. Tá, fica mesmo, viu gente? Tô sofrendo aqui. Tá muito em cima. E aí, tá bem? Mas aqui vocês conseguem enxergar onde eu tô? Me fala aí. Uhum. Pronto. Agora ficou bom. Ô, consegui! Palmas para mim! Agora eu vou cortar bem essa sobrinha, porque eu não vou precisar, tá? Às vezes eu gosto até de deixar uma sobrinha, que fica interessante. Ficou perfeito? É. Ficou. Ficou. Eu acho. Também acho. Agora eu vou fazer umas folhas. Aí eu vou pegar aqui a meia buclê. Vou cortar aqui umas folhas assim. Vou estilizar mais ou menos aqui, ó. E vou cortar duas folhas. Vai mais fácil. Vai mais fácil. Então, eu já tenho quatro folhas. Olha o lado do buclê pra cima, pra ficar bem bonitinho, pra gente não colar errado. Então, agora eu vou colar essas quatro folhas aqui em cima, que vai dar um detalhezinho. Ah, já vi que ficou um pouquinho grande. Vou cortar um pouquinho mais. Não dá nem pra fazer molde, por quê? Porque depende do tamanho que eu vou fazer abóbora, né, gente? Aí, você vai fazer mais ou menos estilizado aí. Vou diminuir essa aqui também. E também, a meia buclê, ela cede, né? Então, se ficou pequena, dá uma esticadinha aí, que tá tudo certo. Pronto. Quatro folhinhas prontas. E agora eu vou colar e já já vou tá aqui com a minha bruxinha toda formosa na abóbora. Já volto. Levanta aí. Vou passar uma colinha. Ó, dá até dó de passar cola aqui, porque ela ficou tão linda. Olha, adorei essa cor. Ó. Última folhinha. Pronto. Olha só, tá? E agora nós vamos colar aqui a perninha nela. Vou deixar mais ou menos por aqui. Antes de colar, eu quero colocar esse pompomzinho em volta, que ele vai dar, assim, uma alegrada aqui embaixo, olha. Fica bem legal. Vou colar isso aqui, tá? Então, olha, aqui embaixo eu pego e vou passar uma colinha assim e vou colar. Deixa eu já ver o tamanho, que eu já corto isso aqui e fica mais fácil. Que horas são? Eu sempre fico preocupada com as horas. Vai dar tempo? Quarenta e oito. Quarenta e oito. Olha, vai ser em cima da hora. Uh! Agora aqui eu vou só passar uma colinha e vou colando pra dar um detalhezinho embaixo. Se você não tiver esse pompom, que é bonito, você pode também colocar uma rendinha. Uma rendinha branca aí, né? Nossa, está ficando lindíssima. Victor Glaucia mandou. Ai, que bom. Pelo menos eu sinto vocês um pouquinho mais perto, né? Porque cada uma mora num lugar distante. E os anos passam, hein? Quantos anos que eu não conheço vocês? Muitos, 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 muitos anos. Não dá nem pra falar quantos, porque é muito. Agora, gente, ó, colei aqui. Deixa eu ver o que mais que eu quero fazer. Ah, eu quero fazer um detalhezinho. Acho que vai dar tempo. Grazi, Grazila Harunari. Graziella Harunari. Oi, tudo bem? Quanto tempo! Que saudade! Tudo bem com você? Oi, a gente precisa se encontrar, né? Eu andei numa correria aqui, de arrumar, tudo, de organizar. Ai, um beijo no Antônio, viu? Beijo pra você e pra família toda, tá? Amamos vocês. Olha só, a gente vai pegar aqui uma fibra acrílica. E eu vou fazer um trabalhinho muito gracioso, que vocês vão ficar admirados. Mas, é legal de fazer, porque vai dar um detalhe impressionante aqui no chapéu dela, ó. É bem rapidinho. Você pega aqui um pouquinho de fibra, tá? E aí, você vai amarrar aqui com a linha mágica. A gente vai fazer uma micro abobrinha. Olha, então, aqui eu vou dividir no meio. Aninha, Lu, mas tá ficando muito fofa. Vou dividir no meio de novo. Olha, gente, convido vocês, vou fazer mais uma live daqui a pouco, às 16 horas. Agora, aqui eu vou dividir em oito. Gente, olha que coisinha mais fofa que fica essa bruxinha que eu vou colocar no chapéuzinho. Olha isso aqui. Olha isso. Parece uma... Uma pitanga. É uma pitanga. Olha uma pitanguinha, que coisinha mais linda. Aí, você pega um pedacico aqui dessa meia verde, olha. Coloca em cima, só pra falar que é uma folhinha, né? E coloca em cima. E... Fica um detalhezinho muito diferente, muito bonito. Ficou até grande, gente. É uma coisa tão minúscula que qualquer pedaço que você corta fica grande. Não cabe nem na mão. Agora, eu vou colar aqui, tá? Bem no meinho, eu colo esse micro folhinha. Olha aí, que eu vou colocar no chapéuzinho dela. Ai, meu Deus do céu. E aí, eu vou pegar aqui a palha da costa, né? E enrolo aqui no meu dedo, olha. Enrolei. Aí, eu amarro o meio com a linha mágica. E já vira tipo um lacinho pra você colocar em cima. Aqui eu amarro. E vou abrir assim. Deixa eu amarrar mais forte. Eu esqueço que não é meio isso daqui, então a gente tem que amarrar tipo umas 15 voltas pra ela grudar bem. Agora grudou. E aqui eu vou colar assim, olha. Tá? Não! Caiu! Ah, não, gente! Não pode acontecer. Ainda bem que eu achei. Vou passar uma cola. Vou colar. Vai ser o detalhezinho que vai fazer a maior diferença no chapéu. E lógico, né? Não posso esquecer de colocar alguma coisa roxa. Então, eu vou colocar aqui uma tirinha. Gente, eu tô inventando muito, que aí daqui a pouco não vai dar tempo nem de terminar essa live. Mas, gente, já praticamente acabei, né? Não quero deixar de ensinar os detalhezinhos, olha. Agora aqui eu vou pegar uma tirinha e vou deixar de nodinho aqui, ó. Ó, o chapéuzinho aqui de lado. Quem mais falou oi? Que eu fiquei muito feliz hoje com a visita da minha prima, querida. Não mais ninguém. Ah, mas tá bom, gente. Com vocês aí do meu lado, tô muito feliz. Agora eu vou colocar aqui o detalhezinho que levou aí uns dez minutinhos, cinco minutos, né? Nem foi tanto tempo assim. E vai dar total charmezinho na minha bruxinha. Quatro minutos. Falta quatro? Não. Hã? Foi quatro minutos pra fazer. Quatro. Ó, ele tá ali, computando o horário, controlando, pra que eu possa ficar, né, tranquila e também fazer um trabalho bonito. Ah, eu adorei. Olha o chapéuzinho que graça que ficou, gente. Ficou lindo, né? Então, agora eu vou colar. Vamos colocar a perninha. Deixa eu ver aonde que vai ficar melhor essa perninha. Aqui. Então, já vou colar. Então, eu já posiciono aqui no meio, tá? E vou colar. Já tá alto. Tá. Vou colar bem aqui entre as duas folhinhas, ó. Vai ficar assim, tá? Tchananã. Haha. Agora eu vou passar uma cola aqui embaixo. E eu consegui cumprir a minha tarefa. Isso tudo é um desafio, né? É um desafio de você terminar em cima da hora. Lucimar Rodrigues, amei. Victor Glossa. Nossa, que gracinha. Eu amei. Hahaha. Eu também, viu? Ela tá aqui colando. Mas olha só as pedrinhas. Vou colocar essa pedrinha roxa. Na mãozinha dela. Só um lanchiturado. Ficou muito lindo. Oi, Solange. Que bom. Em breve vou te encontrar também, né? Quatro minutos. Uh! Para acabar. No último minuto que eu estiver aqui colando a pedrinha, vou soltar e vou falar obrigada, Deus. Deu tudo tempo. Deu tempo. Ocorreu tudo em ordem. Silvana Mello, 35. Professora Linda. Beijos. Beijos. Até a próxima, viu? Ivone Gervas. Adorei. Carinha de coraçãozinho. Ai, que linda. Ó, coraçãozinho pra vocês também, viu? Já vou terminar aqui. Vou segurar a pedrinha pra mostrar como fica interessante com uma pedrinha aqui na mão dela. Olha, quem não copiou, já tá aqui, ó. Printa aí. E agora eu vou segurar um pouquinho. E tá pronta aqui a minha bruxinha. Olha só, pode levantar um pouquinho aí. Tá, vai deixar pra ler pra eles. Isso. Tirar o print. Está pronta aqui a bruxinha. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Daqui a pouco eu tô me preparando aqui pra próxima, que vai ser uma bruxinha voando, assim, que ela vai tá ali, dando ar da graça pra todo mundo, né, mensageira, de bons fluidos, da magia aí, da alma, do coração, da natureza, de tudo que é bom, tá? Então, muito obrigada pela presença e até daqui a pouquinho, não se esqueçam aí sempre de encontrar todos os materiais no armarinho Ivo, viu? Os materiais da oriental, eles sempre estarão disponíveis aí nas melhores lojas e eu quero mandar um beijo e um abraço muito apertado pra todos vocês. Sintam-se todos abraçados. A gente tá aqui fazendo isso com todo amor e carinho, tá bom? Tchau, beijos! Olha lá, tchau, 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 pessoal!